Bom dia pessoal do canal, estamos aqui ó, eu e o Danilo, o Danilo não gosta de aparecer, então eu falei com ele que ia mostrar só a mãozinha, fazendo os retorpes, fazendo a repintura do quarto dessa kitnet aqui ó, pra quê? Pra ficar bonita, pra manter tudo arrumadinho, o próximo morador chegar, a gente precisa zelar, né, pras pessoas gostarem, ele já retocou ali ó, tá lixando, vamos passar mais uma mãozinha, tá né Danilo? Vai ficar bonito aqui, ele fez isso aqui e fez lá na 1, vou mostrar lá pra vocês, peraí, aqui ó, estamos fazendo a mesma coisa aqui, estamos fazendo a repintura, a gente sempre faz, cada pessoa que mora a gente vem, passa aqui uma mão de tinta pra ficar sempre bonita, todo mundo merece uma casa bem bonita, bem cuidada, tinha obviamente algumas marcas de uso aqui, né, a pessoa entra, sai, passa aqui ó, ele já lixou, gente, tá vendo, dá pra ver, tem uma manchinha pequena, ele já lixou, a gente vai pintar daqui a pouco, e aí eu vim mostrar pra vocês, esse cuidado que a gente tem que ter, pra todo mundo ficar sempre feliz, sempre satisfeito, na sua casinha, tá um calosão danado aqui no Rio, mas aqui dentro, por incrível que pareça, é fresquinho, a gente consegue fazer as coisas, a gente tem aqui um bom isolamento térmico, então é isso meus queridos, fiquem com Deus, um beijo pra vocês, e me conta aí, como é que vocês fazem aí nas kitnets de vocês, vocês pintam também, cada vez que sai, não pinta, como é que vocês fazem? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!